E aí galera da J. Jingle, mais um vídeo aqui da linha NexJ Bloxy Toys. Dessa vez a gente vai falar da coleção Scooby-Doo que a gente tem. A gente tem alguns modelos do Scooby-Doo, mas nesse caso aqui a gente vai mostrar o aviãozinho do Scooby-Doo, tá? Primeiro, a maioria dos nossos produtos dessa coleção vem com uma caneca. Então, esse aqui, fiquem tranquilos, você vai adquirir o aviãozinho do Scooby-Doo e vai receber essa caneca linda junto, tá bom? Então, parceria aí com a Oxi Brinds, a descrição tá aí no vídeo pra vocês darem uma olhada, bem bacana, tá bom? Se tiver uma empresa, ele também vem com esse relógio de presente. Como ele tem menos peças, a gente dá um reloginho de presente aqui e funciona de verdade, tá? Um relógio bem bacana de plástico aqui, muito legal, ele tá travadinho aqui, ó. Pra garantir aí que não gaste bateria à toa enquanto não estiver sendo utilizado, tá bom? Então tá aqui, eu vou colocar dentro da caneca. E aqui tá o produto, aqui o saquinho, aqui ó, que bacana, tá? O aviãozinho do Scooby-Doo, vem o Scooby, vem a salsicha, totalmente compatível com o Lego. Vem aqui o cavaleiro cabeça de abóbora e o seu cavalinho, totalmente compatível com o Lego. Você pode olhar aqui o manual e você vai aprender a montar peça por peça, não vai se perder, tá bom? Quase que essas pecinhas funcionam como quebra-cabeça. Tem adesivinho aqui pra você colocar, tá? Temos outros modelos também, mas nesse caso a gente tá falando do aviãozinho aqui da Frozen, tá? Aliás, do Scooby-Doo, tô falando do aviãozinho do Scooby-Doo aqui, certinho pra você. É um equipamento muito bonitinho, vocês vão gostar. Aqui ó, outros modelos. A gente tem esse modelo aqui do avião, que é esse do vídeo. A gente também tem esse modelo aqui da van, tá? Da turminha do Scooby-Doo. Esses dois modelos que a gente trabalha. Mas o vídeo é sobre esse aqui. Esse aqui, você dá uma olhada em outro anúncio que você vai olhar, ver. Beleza? Então aqui, rapidinho, saquinho aqui ó, grandão, que vem na caixinha da Next 8, que eu já vou mostrar. Aqui os produtos ó, vem embalados, de acordo mais ou menos com o que tem que montar. Mas olha a qualidade disso, pessoal. Sem rebarba, sem alteração de cor. Realmente, produto muito bem feito. Produto feito no México, na China, dependendo de onde ele vem. Design europeu, tá? Compatível com o Lego, o Letim e outros produtos. Olha, que bacana. Super certificado, bonitinho. Não tem alteração alguma de cor. É bem legal. Vamos pegar o cabelo de abóbora aqui, o cabelo de beira aqui ó. Aqui ó, a galerinha, pra você montar. O cavaleiro cabeça de abóbora aqui, o cavalinho, o Scooby-Doo, um pedacinho de falsiche. Achei o rosto do Scooby-Doo escondidinho aqui atrás. Cara, um produto muito bacana ó. Mais um manualzinho aqui dentro. Produto que vocês vão gostar. Pra fechar o vídeo aqui, eu vou mostrar a caixinha. Como é que vem o produto dentro da caixinha ó. Vem nessa caixinha de MDF. Super bacana. Super presenteável. Já vai assim, é só botar um... Dentro de um saco, um embrulhinho aqui. E você já entrega desse jeito mesmo. Super presenteável esse produto aqui. Tá? Tem um pequeno manual de instrução aqui atrás. Segurança, né? De onde as peças são fabricadas. Tudo bonitinho pra vocês. Produto de ótima qualidade. Modelo, tudo certinho. Tá? E ele vem desse formato aqui. Opa! Vem desse jeitinho aqui, pessoal. Tá? Então, tá vendo o reloginho aqui. Nesse caso aqui do Scooby-Doo, né? O manualzinho ali atrás. E as peças todas encaixadas aqui, protegendo a caneca. Então, vocês vão gostar muito desse produto aqui, tá? Dá uma olhadinha que realmente a gente tem vários modelos. Não só do Scooby-Doo, da Frozen, do Batman. Tem de Sea Heroes. Tem do Avengers. Então, tem bastante coisa legal. Tem Autorama. Tem a coleção do Mario que vem com Yoshi de brinde. Vem com a caneca, vem com Yoshi de pelúcia. Vocês vão gostar bastante. Valeu! Um abraço!